Este é o desenho mal animado Episódio de hoje, Coisas do Ano Papai, todos os dias que tivermos no ano passado, teremos nesse ano? Claro, Jimmy, o ano é cíclico Oh não, isso é terrível, terrível Mas por que, filho? Amanhã ao meio dia eu vou cair de bicicleta Oh, 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 oh